Rua, ra, 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 ra... Esse é o bonde dos loucos, te leva pra ver estrela Vem cá vem vem cá menina ebolando de sainha Vem as safadinha safadinho, safadinho safadinha E também as careta na casinha da árvore Que tu vai, tu vai, tu vai, tu vai ver estrela Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai ver estrela Na casa, na casa, na casa, na casa, na casinha da árvore que tu vai ver estrela Vem, 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 vem Com a menina rebolando de saia O DJ do baile vai te deixar suadinho Foi só cu da chopeira, sonho da comprometida Não, 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 vem na minha, vem, vem, vem na minha O bonde taca tudo dentro, ela é se amar Vem com a menina rebolando de saia Dão vem na minha, dão vem na minha Nós não presta mesmo, só se envolve quem quiser Um te chama um de brabo, outro de rei das mulher Shake, sex, cafajé, esse vulgo pra nós já não te lembro Só não vem chamar de divo pra não arrumar problema Foi só cu da chopeira, sonho da comprometida O DJ, visualiza a caminha As mina pedem pra nós, só cachorrada, 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 cachorra, cachorrada Pede pra não jogar, tem flora pra jogar na cara As mina pedem pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar, tem flora pra jogar na cara Esse é o bonde dos loucos, te leva pra ver estrela Vem cá, vem cá menina, rebolando de sainha Vem as safadinhas, safadinha, safadinha, safadinha E também as careta, na casinha da árvore Que tu vai, tu vai, tu vai, tu vai ver estrela Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai ver estrela Na casinha da árvore que tu vai ver estrela Vem cá, vem cá menina, rebolando de sainha O DJ do baile vai te deixar coadinha Foi foco da solteira, sonhando a comprometida Vem na minha, vem na minha O bonde tá com a dor do teto, ela é se amar Vem cá menina, rebolando de sainha Vem na minha, vem na minha Nós não prestamos mesmo, só se envolve quem quiser Uns chamam de brabo, outros de rei das mulher Shake, chef, cafajeste, burro pra nós é um dilema Só não vem chamar de divo, pra nós arrumar problema Foi foco da solteira, sonhando a comprometida O DJ visualiza que é mídia As mina pede pra nós, só cachorrada Cachorrada, cachorrada, cachorra, cachorra, cachorrada Pede pra não jogar, implora pra jogar na cara As mina pede pra nós, só cachorrada Pede pra não jogar, implora pra jogar na cara DJ chicanha, mas sabe trabalhar né Valeu fiel, é o vice